Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Maicon Pérez e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o resultado do nosso ano, tá bom? Nas nossas contas auditadas, tá legal? Eu vou também falar um pouco dos nossos robôs, para quem tem interesse, eu tenho certeza que alguma modalidade da Take M7 encaixa o seu bolso, certeza absoluta, eu não tenho dúvidas nenhuma, tá bom? A gente tem uma facilidade muito grande para quem quer ser nosso parceiro, para quem quer usar os robôs e etc, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês os nossos resultados do nosso COP nesse ano. Então fechamos o ano, vou mostrar os resultados aqui de um por um dos robôs, tá vendo? A gente tem aqui Take M1, M2, M3, M4, M5, M6 e M7, tá? Então vou mostrar aqui a estatística, a curva de capital bem transparente aqui para que você entenda como que funciona o nosso trabalho e como que foi o nosso ano de 2023, tá legal? Então o nosso robô, começando com ele, o Take M6, ele faturou 98,71% e a gente teve aqui essa curva de capital. Uma curva de capital até aceitável, né? Curva de capital bacana aqui, lucramos até um valor bem legal e, pô, um lucro bacana. Se a gente parar para analisar em momento algum, em nenhum lugar, renda fixa, renda variável aí no mercado convencional, a gente vai conseguir enxergar isso, ter esse tipo de rentabilidade. Por quê? Porque as pessoas até fazem isso, só que elas te pagam o mínimo, né? Então algumas pessoas aí acabam lucrando, né? Bancos mesmo, que eu sei porque eu já tive professores que operam em banco, e eles mesmos falam que eles lucram muito, porém o que é dividido para o cliente é uma taxa, é uma fatia do bolo bem pequena, né? Injusto porque o dinheiro é todo seu. Mas vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês o Take M2. Take M2, robozinho também bem bacana, só que ele não teve um ano legal, a gente faturou aqui 30% e tal, só que a gente trabalhou em algum momento que a gente estava ali em drawdown, né? Então é um momento pequeno, mas teve esse momento, eu tenho que mostrar aqui para vocês, mas mesmo assim ainda fechamos o ano ainda com 3% de lucro. Isso é bem bacana, né? Porque estatisticamente, nem imóvel não vai render isso ao ano nunca, né? Tipo, você vai conseguir aí que eu conheço algumas pessoas fazer em torno de 12%, que é 1% ao mês e ainda é muito difícil a gente fazer isso hoje, tá? Vamos lá, Take M3. Take M3, robozinho bem bacana também, gosto bastante dele, né? A gente teve um ano aí de 52% de lucro. Olha que bacana. E essa foi a curva de capital. Lembrando, né? Isso aqui que vocês estão vendo, esse finalzinho aqui, todos esses finais, né? Aqui no Take M3, eu comecei a operar com o Blue 7, a partir daqui dessa região. Então, foi onde a gente aumentou muito, muito a nossa performance com o robô Blue 7, que eu vou logo mais explicar para vocês como ele funciona também, tá? Fiquem aí que você vai gostar do que eu vou passar para você, tá? Take M4, vamos lá. Take M4, robozinho que teve uma curva de capital muito aceitável, né? Foi um ano aí bem bacana, 59%. Deu mais ou menos aí 59,75% de lucro. Resultado também interessante aí. A gente vem trabalhando, agora esse ano a gente vai operar mais, com mais contratos. O nosso lucro vai ser em porcentagem, é a mesma coisa, porém o resultado vai ser maior e a gente vai aumentar contrato agora a partir do ano que vem. Vamos lá. Take M7. O Take M7 é o robô que mais lucrou no ano. Ele fez 103,07% no ano. Então, essa é uma lucratividade muito boa, né? Poxa, a gente dobrou o investimento nosso aqui no decorrer do ano. Teve momentos ruins? Teve momentos ruins. Para quem opera no mercado sempre tem que estar ciente disso. Foi quando eu comecei a operar com o Blue7 dessa região aqui, julho para cá, tá vendo? Então, algumas contas eu entrei depois com o Blue7, que é o nosso robô hoje mais cubiçado. Ainda que tem outro para entrar, que é o Finviz também, que está com os resultados excepcionais. Então, acaba que a gente está lucrando aí com ele e aí eu vou mostrando todos os dias lá nos nossos destaques. O pessoal vê o meu resultado todos os dias. Hoje eu postei o fechamento, todo dia, todo santo dia eu posto o meu resultado e quem me manda depoimento eu vou lá e posto também, tá bom? Claro, com autorização do cliente, tá? Vamos lá. Agora, então, a gente vai para o TakeM5, né? TakeM5, maravilhoso. Não tem nem o que falar do TakeM5, né? TakeM5 é uma configuração que a gente roda com o Blue7 também e a gente roda com o TakeM7. Lembrando que isso aqui é o CopyTrade, né? Então, o CopyTrade, a gente faz variações. Eu faço variações de robô. Roda um pouquinho. Está propício para o mercado lateral, o mercado mais tendenciado. Eu vou adaptando os robôs ali para as pessoas, para eu e as pessoas lucrarem melhor no final do ano, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o TakeM1. TakeM1 também é curva maravilhosa. É nítido que quando eu entro com o Blue7 um negócio dispara. Olha isso daqui, tá bom? Lembrando que para quem quer operar com o Blue7, quer ter acesso ao Blue7, a gente tem uma parceria bem interessante, inclusive para quem quer passar em mesa proprietária e tal. Vou falar sobre isso já já, beleza? Então, esses foram os nossos resultados. Vocês viram aí que foi partir de 36%, foi o mínimo 30%, né? 30% que é o M5 a gente fez no ano e até chegar a 103% aí também que é o TakeM7, tá? Então, se você quer fazer parte do CopyTrade, é aqui que você tem que ver, é aqui que você tem que olhar, tá bom? Para saber o que que... Ah, eu vou colocar meu dinheiro aqui, vem, olha a curva de capital de todos, tal, certinho, para você se cadastrar ao Copy, tá bom? Lembrando que agora, o ano que vem, vai entrar mais alguns CopyTrades, que é com o robô Finvis, é uma assertividade muito boa, ele é um robô também bem assertivo, que eu gosto bastante, beleza? Agora, se você quiser entender sobre os nossos produtos, serviços, o que a gente tem para fornecer, é só ir no nosso Instagram, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e aí você vem aqui, ó, em produtos, vai ter um link lá na bio, né? Que um vai direcionar para o nosso grupo e o outro vai direcionar para esse site aqui. Esse site você vai ter acesso ao Copy, né? É só você clicar aqui e você vai ser direcionado, tá bom? Aqui Blue7, que é o nosso robôzinho, você vai clicar aqui também e você vai ser direcionado, ó, que a gente tem um vídeo explicando, e aqui tem os depoimentos, aqui tem um relatório desde 2020 de uma das configurações, tem uma, pessoal, para vocês terem ideia, faturou mais de R$190 mil desde 2020, lembrando que olha isso daqui, olha a assertividade. E não é overfit não, pessoal, porque eu já rodo esse robô desde o final do ano passado, então o ano todo aqui a gente lucrou, realmente eu falo dele a partir de setembro que eu começo a falar para as pessoas, mas eu já venho lucrando com ele, né? Então, a gente roda já com bastante tranquilidade, e eu dou um treinamento, né? No vídeo, quando a pessoa compra o nosso robô, de alguma das maneiras que eu vou explicar como que funciona, os pagamentos, enfim, você recebe um treinamento, né? E com todo o cuidado do mundo, eu te oriento a fazer o melhor para você obter mais lucros aí com os robôs, tá bom? A curva de capital aí, tudo certinho, e aqui você vai falar direto comigo no WhatsApp, tá bom? Aqui tem um robô de mini índice, né? Para quem gosta de ser mais agressivo, ele é mais agressivo, tá bom? Aqui tem um curso, cursinho muito bom, um operacional fantástico, não olho nem gráfico, é um negócio assim que realmente dá resultado mesmo, né? Eu, para você ter ideia, só do meu operacional, ah, não consigo logar por aqui, não vou mostrar para vocês, não esqueci meu login, está no outro computador, mas eu faturei esse ano mais de 250% com o Day Trade, tá bom? E eu mostro também no treinamento como que eu opero, tá? Então aqui, ó, opere com um indicador, esse é o nosso indicadorzinho, bem bacana também, um indicador fantástico, onde a gente tem uma assertividade muito boa também, eu mostro aqui, tá vendo? Ele trabalha por regra de coloração e tal, beleza? A ChartPers é uma boleta, tá bom? Uma boletinha que a gente opera no mercado financeiro aqui, também usando, tá vendo? Essa boleta aqui, ó, a gente opera com ela, é... no MetaTrader 5, então se você quer operar Forex, índices, enfim, que você até criptomoedas, dá para operar por aqui, basta ter uma conta Red, né? No MetaTrader 5 de qualquer corretora. Aqui a gente vai montar o teu próprio portfólio, eu te ensino aqui, te mostro, né? A gente tem os resultados dos nossos robôs, mostra aqui todos os resultados, olha aqui as curvas de capital, tá vendo? Olha que bacana, ó. Tudo aqui, é... né? O passo a passo de como funcionam os nossos robôzinhos, é só clicar aqui se você quiser montar um portfólio, e aqui se caso você tenha a sua própria estratégia, e você quer rentabilizar com ela, até criar seu próprio robô, até mesmo revender, né? Teu próprio robô, aqui a gente tem também, a gente automatiza estratégias, você precisa mandar um vídeo de como funciona a tua estratégia, beleza? E aí a gente vai fazer um orçamento pra você, pra que você consiga aí ter um robô próprio, beleza? Então, é isso daqui. Como que funciona agora pra fazer parte dos nossos robôs, né? Ah, eu quero comprar um robô, por exemplo, né? Quero comprar o robô Blue 7 ou o Take M7. É simples, eu deixei aqui explicadinho, né? Para quem quiser comprar os nossos robôs, a gente tem três modalidades, né? A primeira delas é uma parceria que eu ofereço pras pessoas, né? É uma taxa de instalação que você paga, eu instalo ali pra você, e a gente tem uma porcentagem do lucro, né? A cada 15 dias, tá bom? Então, a cada 15 dias eu tenho uma porcentagem em cima do que lucrou na tua conta. Então, realmente é uma parceria, eu vou te orientar. E aí você vai fazendo. E a cada 15 dias a gente vai ter um acerto em cima do que a gente lucrou na tua conta, entendeu? Só uma taxinha de instalação, simbólica mesmo. E ali você, então, qualquer robô nosso, você tem acesso aí, pagando simplesmente a taxa de instalação e através de uma parceria. Aqui, pessoal, muitas pessoas que estão operando por fundos, né? Fazendo prova, passando em mesa proprietária, né? Aqui, elas estão optando por essa opção. Por quê? Porque ele passa no fundo com o nosso robô, né? Ou até mesmo com robô de HFT, etc e tal. E depois vem falar com a gente e a gente faz a parceria. Porque eu instalo o robô, ele cuida, a pessoa cuida, né? E a gente lucra junto. Então, é uma modalidade, sim, interessante. Eu acho uma modalidade justa porque eu só ganho por porcentagem. A única coisa que você paga é a taxa de instalação. Então, se você lucrar, eu ganho. Se não lucrar, eu não ganho. E detalhe, se você tiver prejuízo, por exemplo, ah, eu perdi 100 dólares, né? Enquanto não recuperar esses 100 dólares, eu não ganho, tá? Então, é um negócio bem justo mesmo que eu faço com as pessoas. Eu já opero há seis anos, né? Não tenho necessidade de tirar nada de ninguém. Ainda mais se você estiver iniciando. Não que foi do meu intuito fazer alguma coisa pra tirar dinheiro dos outros. Mas isso aqui é uma modalidade que você ajuda as pessoas que estão iniciando, né? Então, tipo, ah, caso eu vou fazer isso aqui porque vale a pena, né? Então, você pega aqui, entra na parceria e fala, mas eu quero fazer a parceria ali contigo. Como que funcionam as porcentagens? Eu já te passo tudo certinho, tá bom? E aí, você começa a operar, tá? Modalidade 2. Você faz a adesão do robô com o nosso link de afiliado lá da Roboforex. Então, aqui, só pela Roboforex, né? E aí, você vai perguntar pra mim qual que é o valor do robô. A gente tem robôs de... que partindo ali de... por exemplo, se eu não me engano, tenho que dar uma olhadinha lá. Enfim, os preços certinhos, eu não vou saber dizer porque a cada 20 licenças que a gente vende, altera o valor. Então, eu preciso perguntar pro pessoal do suporte, tá? Mas é só me chamar. E a modalidade 3, você compra o robô pra rodar em qualquer corretora. Então, ele é... Por exemplo, eu vou rodar na corretora tal, XYZ. Aí, se eu peço o número do teu ID, o teu ID lá, por exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou liberar a conta no ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você vai operar por lá. Não precisa ser específico da corretora RoboForex. Beleza? Então, eu tenho certeza que alguma modalidade aqui vai servir pra você. Por quê? Porque, poxa, a parceria é legal, o valor é bacana. De repente, ah, eu quero comprar um robô pra usar só pra mim. Muita gente faz o quê? Começa na parceria, começou a lucrar, 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 ele pula pra cá. Entendeu? Quem quer ficar na RoboForex, que eu recomendo muito, nunca tive problema nenhum com a corretora, inclusive tem um capital até relevante lá, continua lá. Mas você fala, não, eu quero mudar de corretora e tal, aí você pula pra modalidade 3. Mas eu nem vejo necessidade disso. Roda aqui mesmo, roda tranquilo, corretora é boa, os spreads de uma conta ECN é baixo, de uma conta Procent é um pouquinho mais alto, mas também a gente tem margem, eu até recomendo as pessoas sempre na Procent. E você pode operar qualquer robô a partir de 100 dólares. Um investimento mínimo ali de 100 dólares com nossos robôs, você já vai começar a rodar. Então, imagina ali que você comprou dois robôs, o Take M7, que tem sete variações ali, oito, de configurações diferentes, e o Blue 7. Então, você vai estar ali realmente equipado, tá? E logo mais vai sair o nosso robô Finviz, que é um robô que está dando um resultado bem bacana. E se você não faz parte do nosso grupo, na descrição aqui você vai encontrar o nosso grupo ou lá no link da bio do Instagram, o nosso grupo do Telegram, onde eu compartilho resultados, algumas dicas, falo como foram os nossos dias, mostro o depoimento dos alunos e por aí vai, tá? Sempre com grande transparência para que você saiba aonde está entrando, tá bom? Então, desejo a você felicidades, um próspero ano, um ano novo com muita sabedoria, com muita paz, muita saúde para você e toda a sua família. E esse é o vídeo que a gente está fazendo ao fechamento do nosso ano de 2023, beleza? Se você tem intuito em participar de algum dos nossos projetos, se você gostou dos robôs, basta entrar em contato com a gente que eu vou te explicar dando mais detalhes sobre cada uma das informações do Copy Trade ou dos robôs ou qualquer outra ferramenta da TakeM7, beleza? Sucesso para você e bons trades. Tchau, tchau.